Fala galera! Beleza gente? É o seguinte, goleiros lendários, esse quadro que eu sou suspeitíssimo pra falar aqui no nosso canal e hoje eu quero falar com vocês sobre um goleiro que é considerado por muitos aí um dos maiores goleiros da história do Brasil e a carreira dele justifica alguém falar esse tipo de coisa dele, porque eu estou falando de ninguém menos que Gilmar dos Santos Neves é, exatamente, vamos falar sobre ele? Demorou, vai, roda a minha Sensacional! Que defesa foi essa? Impressionante! Incrível, sensacional, milagroso! Defesaça! Espetacular! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aqui no YouTube, dando essa grande moral pra mim eu sempre começo os vídeos aqui agradecendo o apoio que eu recebo de vocês, peço pra vocês acessarem as redes sociais do canal tá aparecendo aqui na tela e também na descrição, o Instagram o pessoal tá até falando pra mim assim, pô, você fala pra gente acessar lá, mas tá meio fraco o negócio lá, né? Realmente, tá fraco mesmo, eu preciso dar uma reforçada lá Bom, mas acessa gente, acessa e ajuda a gente lá também Outra coisa, não é inscrito no canal ainda, se inscreva tô percebendo que tem muita gente aqui que é inscrito no canal, que assiste os vídeos, mas que não é inscrito no canal então se inscreva e também, né? Faça aquelas ações ali de praxe aqui do YouTube pra ajudar o nosso canal a crescer, ajudar no engajamento então é você curtir os nossos vídeos, comentar, compartilhar, isso ajuda pra caramba, tá? no crescimento do nosso canal Outra coisa também, chave fixa aparecendo na tela se você quiser fortalecer a sua parceria com a gente aqui e quiser ajudar o nosso canal financeiramente é só fazer, você não é obrigado a fazer isso o valor que você nos ajudar vai ser recebido aqui de muito bom coração Seguinte, dado todos esses recados vamos falar então do assunto do vídeo de hoje que é a carreira do Gilmar, grande goleiro aí dos anos 60, dos anos 50 que realmente é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro eu já fiz outros vídeos aqui no canal, tá? sobre goleiros lendários eu vou deixar aqui pra vocês um card, uma playlist, né? com todos os vídeos, todos os goleiros que eu já fiz aqui no canal tem vários aí, goleiros brasileiros, goleiros internacionais aí assistem lá, pode maratonar o nosso canal aí, tá bom? Conteúdo pra isso tem e eu também fiz recentemente um vídeo, que eu vou deixar o card aqui pra vocês também em que eu falo do Santos, né? o famoso Santos do Pelé, né? que é o Santos da década de 60 em que o Gilmar, inclusive, era o goleiro desse time e lá eu falei que ia fazer o vídeo do Gilmar então, se quiser também assista lá o detalhe mais aí, essa trajetória incrível do Santos dos anos 60 aqui o assunto é o Gilmar, tá bom? então vamos lá Gilmar dos Santos Neves ele nasceu no dia 22 de agosto de 1930 ele nasceu na cidade de Santos, interior do estado de São Paulo e ele faleceu no dia 25 de agosto de 2013 então, eu tô gravando esse vídeo agora em 2024 porque eu vou fazer 11 anos já da morte do Gilmar e é interessante que ele faleceu 3 dias depois do aniversário dele ele tinha 83 anos quando ele faleceu ele foi vítima de um AVC na verdade, ele havia alguns problemas de saúde até as últimas apresentações do Gilmar ele tava já em cadeira de roda já tava com a saúde bem, ali um pouco debilitada teve esse AVC e acabou culminando na morte dele mas a carreira dele realmente foi muito, foi brilhante na carreira ele começou, a carreira dele, ele tinha só 15 anos ele começou no time do Jabaquara, lá da cidade natal dele lá da cidade de Santos interessante que o Jabaquara hoje ele é um clube quase que semiprofissional, né? mas na época, nos anos 40, anos 50 era um clube grande inclusive disputando o elite do Campeonato Paulista realmente era um clube muito forte e lá no Jabaquara ele ficou até 1951 quando, nesse mesmo ano de 1951 ele se transfere para o Corinthians exatamente inclusive ele é apontado por muitos aí como o maior goleiro da história do Corinthians o Corinthians teve depois o Ronaldo Giovanelli teve o Cássio agora, né? que é o atual goleiro no momento que eu tô gravando esse vídeo então, assim, são goleiros icônicos, né? mas o Gilmar realmente ele tem provavelmente os mais antigos aí torcedores do Corinthians lembram dele com muito carinho até porque ele ficou 10 anos no clube, né? ele tem 395 jogos disputados com a camisa do Corinthians então, realmente, é um muro extremamente significativo, né? tem algumas polêmicas dele aí até ele teve uma treta com o técnico com o presidente do Corinthians depois ele acabou saindo, né? vamos falar melhor sobre isso mais pra frente mas ele ficou lá durante 10 anos, né? e aí, em 61 ele se transfere do Corinthians para o Santos que foi onde ele, né? ele mortalizou sua carreira, né? ele conquistou ali a maior parte dos títulos da sua carreira foram conquistados ali ele ficou no Santos desde 1961 até encerrar sua carreira em 1969 já com 39 anos ele encerrou a carreira ele também disputou pela seleção brasileira ele disputou 93 partidas e ele jogou desde 1953 até 1959 ele foi bastante longevo também na seleção brasileira inclusive disputando 3 Copas do Mundo ele jogou as Copas de 1958 1962 e 1966 eu fiz um vídeo aqui anterior do goleiro zendários quando eu falo do Tafarel e o Tafarel ele foi um goleiro que foi goleiro titular do Brasil em 3 Copas do Mundo consecutivas 90, 94 e 98 inclusive sendo campeão em 94 o Gilmar ele também fez isso só que o Tafarel ele jogou todas as partidas do Brasil nessas 3 Copas do Mundo o Gilmar ele só não fez isso porque em 66 na terceira partida da seleção na primeira fase o Brasil foi eliminado na primeira fase aquela bagunça que a CBF promoveu que a seleção a CBD promoveu naquela Copa do Mundo o Brasil foi eliminado na primeira fase e o Gilmar por isso era o goleiro titular só que no terceiro jogo do Brasil quem foi titular foi o Manga eu até fiz um vídeo do Manga que eu falo sobre isso também mas o titular foi o Manga naquele jogo por isso que o Gilmar não foi titular em todos os jogos das 3 Copas que ele disputou mas é um feito incrível tanto que ele foi o único goleiro na história do Brasil a ganhar duas Copas do Mundo como titular que foi no caso em 58 e em 1962 o primeiro jogo dele com a camisa da seleção brasileira foi no dia 1º de março de 1953 e esse jogo foi um jogo válido pelo Campeonato Sul-Americano que foi disputado no Peru inclusive o Campeonato Sul-Americano que hoje é a Copa América e foi disputado no Peru e o Brasil venceu a Bolívia por 8x1 naquela época o Bolívia já era já se goleava a Bolívia então o Brasil ganhou por 8x1 e o Gilmar fez a estreia dele na seleção e o último jogo do Gilmar na seleção foi em 1969 no dia 12 de junho daquele ano o Gilmar disputou um amistoso no Maracanã contra a seleção da Inglaterra e o Brasil venceu por 2x1 como eu disse na última partida que ele defendeu a seleção os títulos do Gilmar são bastante principalmente pelo Santos tá bom? então vamos lá pelo Corinthians ele foi campeão paulista 3x em 1951 1952 e 1954 e também do Rio São Paulo 2x em 1953 e 1954 já pelo Santos o Campeonato Paulista foram 5x 1962 64 65 67 68 foram 4 vezes ganhou a Taça Brasil 62 63 64 65 uma vez ele ganhou o campeonato chamado Roberto Gomes Pedrosa ou Robertão que ganhou em 68 Robertão que era um precursor do Campeonato Brasileiro que a gente conhece oficialmente a partir de 71 então o precursor era o campeonato esse Robertão que o precursor do Robertão era o Rio São Paulo então foi nessa linha aí o próprio Rio São Paulo ele ganhou também foram 3 vezes em 63 64 e 66 e também os dois maiores títulos que ele poderia ganhar com a Campeonato que ele ganhou a Campeonato Santos que foram a Taça Libertadores duas vezes em 62 e 63 e também o chamado Mundial de Clubes ou Copa Intercontinental que ele também ganhou nos mesmos anos tanto em 62 quanto de 63 e como eu disse todos esses títulos como titular e ainda os maiores títulos da carreira dele sem dúvida nenhuma que foram as duas Copas do Mundo em 1958 ganhou jogando lá na Suécia e depois em 62 jogando no Chile ambos aí como título da seleção brasileira o Gilmar gente ele era um goleiro assim não dá pra falar que ele era a frente do seu tempo acho um pouco exagerado falar isso mas ele era um goleiro que se destacava pela técnica e naquela época era muito complicado pro goleiro a bola o jeito do próprio jogo o goleiro jogava sem luva ele tinha umas coisas muito complicadas pro goleiro naquela época e o Gilmar ele realmente ele se destacava como disse pela técnica ele tinha uma elasticidade muito grande ele se posicionava muito bem tanto que o Gilmar falhava muito pouco se você comparar com outros goleiros da época que falhavam muito ele falhava muito pouco ele transmitia muita segurança pro time do qual ele jogava e isso fez dele realmente um ídolo muito longevo tanto na seleção brasileira quanto nos clubes que ele jogou só que tem uma curiosidade o Gilmar se movia em algumas polêmicas a primeira delas foi essa que eu citei no começo que ele teve um problema com a diretoria do Corinthians especialmente com o presidente do Corinthians na época por quê? porque ele saiu do Corinthians em 61 e foi pro Santos nessa época foi a época que o Corinthians ficou naquele jejum de 23 anos sem título o Corinthians teve ali o Corinthians foi campeão em 54 depois foi campeão só em 77 então teve aquele período ali e foi exatamente nesse momento em 61 que o presidente do Corinthians na época acusou o Gilmar de fazer corpo mole ser meio estrelinha e aquilo criou um mal estar muito grande entre eles os dois chegaram a ter realmente um atrito forte até uma discussão mais acalorada segundo os relatos da época e depois ele acabou saindo com o Santos inclusive até foi acusado de ser mercenário esse negócio meio maluco mas ele teve esse problema com a diretoria do Corinthians e o outro problema que ele teve esse aí bem mais complicado esse aí foi bem mais sério foi logo depois que ele encerrou a carreira dele que ele teria um envolvimento direto com o Doikod o Doikod pra quem não conhece a história era um grupo que era praticamente um grupo de extermínio na época da ditadura militar e eles prendiam torturavam até matavam pessoas que eram contra o governo contra o sistema de governo contra o regime daquela época todo mundo que se mostrava opositor aqui sofria as consequências disso e o Doikod era implacável nisso eles realmente eram aqui de São Paulo eles eram bem pra dizer o mínimo eles eram bem agressivos violentos mesmo nas suas atitudes e o Gilmar teria envolvimento com esse grupo que foi ali citado como o envolvimento dele na questão de falsificar documentos de carro de veículos para favorecer o exército nacional favorecer o governo nacional a gente vivia a ditadura aqui no Brasil do regime militar e o Gilmar era envolvido nisso inclusive tem uma história eu vou deixar o link aqui pra vocês de uma reportagem inclusive quem vinculou essa reportagem foi o Juca Kifuri e ele fala que entrevistou um camarada que depois ele até virou virou político virou vereador em São Paulo mas que ele foi preso foi torturado lá no Doikod e ele falou que viu o Gilmar lá ele viu o Gilmar do lado dos caras então o Gilmar era parceiro parça dos caras lá e era envolvido nesse esquema aí de falsificação de documentos de veículos e até tem uma história bem estranha também que o filho do Gilmar ele teria se envolvido numa discussão de um condomínio que ele morava lá com um camarada lá o vizinho dele lá por causa de vaga de estacionamento só que ele teve problemas porque ele acusou o cara lá esse vizinho dele seria judeu e ele foi lá e xingou o cara de tudo quanto era nome com declarações punho racista contra os judeus é antissemita que fala e ele foi inclusive foi indiciado por causa disso ele poderia ser preso por causa disso mas também diz a lenda que por causa das coisas que o Gilmar fez lá atrás pro governo lá teriam aliviado também a barra desse cara do filho dele e ele só cumpriu ali com serviços comunitários ao invés de ser preso que poderia ser preso por agressão entre outras coisas então tem todo esse lado tenebroso aí mas o envolvimento do Gilmar ele realmente aconteceu isso é um fato por isso eu vou deixar o link aqui pra vocês vocês lerem a reportagem completa e você toma suas próprias conclusões mas que ele se envolveu sim ele é envolvido com isso daí é aquele negócio eu tô avaliando ele como jogador tô fazendo vídeo aqui como jogador isso a gente não discute normalmente tem essa mancha aí esse lamentável esse movimento dele aí mas isso já é extra campo isso é uma coisa que ele fez pós carreira dele e isso como eu disse é um fato mas como eu disse como goleiro realmente ele foi gigante foi incrível acho que ninguém questiona a qualidade dele foi o que eu falei ele era um goleiro extremamente técnico transmitia muita segurança muita confiança pro time que ele jogava tem aquela famosa velha massa todo grande time começa por um grande goleiro o time do Santos que era um barta de um time começava por um grande goleiro que sem dúvida que era o Gilmar a sua carreira como jogador é impecável do lado pessoal não vou entrar nesse mérito mas que tem essa situação que ele viveu e aí o que você acha? você tem alguma coisa a comentar? você sabia dessas coisas todas no Gilmar eu me surpreendi quando eu fiquei sabendo isso na hora que eu pesquisei pra fazer esse vídeo aqui mas enfim escreve aqui pra mim deixe seu comentário se tiver também sugestão de outros goleiros que você quer que eu faça vídeos aqui no canal deixa aqui também eu vou ficar muito feliz de receber sua sugestão se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda acessa as nossas redes sociais ajuda no engajamento aqui ajuda o nosso canal a crescer chave fix aparecendo quer ser um patrocinador do nosso canal fortalece o nosso serviço aqui ajuda nós ajuda nós e como eu falei eu faço questão de colocar o nome de todo mundo que vai contribuir com a gente aqui gente beijo no coração um grande abraço a todos fiquem com Deus até os próximos vídeos do canal valeu fui tchau